Mais uma vez Me disse não Quem jurou sempre ser dona do meu coração Bateu asas, foi embora, foi pra longe do seu ninho O que é que faço agora sem amor e sem carinho? Prisioneiro da paixão, ó solidão O que foi que eu fiz? Será que nunca mais vou ser feliz? Meu céu azul mudou de cor Meu sonho lindo o vento levou Mais uma vez, mais uma vez Me disse não, me disse não Quem jurou sempre ser dona do meu coração? Bateu asas, foi embora, foi pra longe do seu ninho O que é que faço agora sem amor e sem carinho? Prisioneiro da paixão, ó solidão O que foi que eu fiz? Será que nunca mais vou ser feliz? Bateu asas, foi embora, foi pra longe do seu ninho O que é que eu fiz? O que é que faço agora sem amor e sem carinho? Prisioneiro da paixão, ó solidão O que foi que eu fiz? Será que nunca mais vou ser feliz? Será que nunca mais vou ser feliz? Será que nunca mais vou ser feliz? O que foi que eu fiz? Obrigado.